ensalada com cheddar caraca sempre carregue as pizzas direitinho se fizer alguma besteira como virar as pizzas de lado vão estragar caraca o maluco ta me ensinando a carregar a pizza mesmo caraca vou ter que carregar a pizza ali em cima se eu virar assim da rua não amigo não pode ser colocar no armário privado não pera ai vou colocar a pizza no chão aqui não deixa esfriar então tem que entregar em 30 minutos ai então vamo vamo a entrega vou sair dando grau vou dar grau na pizza dele então vamo 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 Onde está a chance? Eita porra, pera ai O maluco tá tirando mano, o mundo acabando, o cara me dá uma missão de entregar a pizza É lá, é lá A pizza voltará a ser só massa depois dessa Você viu? Vamos, só vem Vixe, vixe, vixe Não, 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 não Tô aqui Dá mais um grauzinho aqui pra dar aquela mexidinha Tem buzina? Não tem buzina Tem buzina Boa, pizza Boa noite, chefe Entregar pizza no apocalipse é foda Porque o cara nem pega a pizza É uma gaveta no apartamento dele E pega a pizza pra mim Boa noite, bom pedido Entrega concluída Desvinda a variação de desempenho O cara nem aparece Nem aparece na webcam Nem tem webcam A gente não tá essa ainda Agradecemos pelo seu apoio constante Nem tem webcam Valeu chefe, boa noite Bom apetite Vou botar agora Boa 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 Tchau, tchau.